Bem-vindos ao Brasil-UK Innovation Showcase. O evento de hoje apresentará os resultados de três projetos bilaterais na área de pesquisa e inovação. O projeto CITIZEN, o projeto NovoPB e o projeto Reduced Pesticide Contamination of Groundwater. O objetivo do evento de hoje é destacar o que já vem sendo feito e o enorme potencial da cooperação científica entre os nossos dois países, especialmente quando se trata de transpor os resultados da pesquisa acadêmica para aplicações sociais e econômicas que tragam benefícios para a sociedade. As iniciativas apresentadas hoje foram concebidas e realizadas por empresas e centros de pesquisa do Brasil e do Reino Unido. Contaram com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do lado brasileiro, e do Innovate UK, do lado britânico. Foram importantes os recursos do Newton Fund, um mecanismo que enseja o cofinanciamento Brasil-Reino Unido em pesquisa e inovação. O Newton Fund é um fundo do governo do governo do Reino Unido, que apoia excelente pesquisa e inovação, e usando isso para resolver desafios sociais e econômicas em 17 economias e emergentes em todo o mundo. Nós estamos trabalhando em parceria com esses países, e um deles é o Brasil, que estamos aqui hoje para ouvir alguns dos projetos que nós cofundamos, como o INOVATE UK, a agência de inovação de Inovação, com o Embrapi. E esses projetos estão olhando em inovação urbana e solvendo desafios sociais e econômicas no Brasil. A Embrapi é uma instituição que apoia a indústria na sua atividade de inovação, com recursos não-rebolsáveis e ligando a centros de pesquisa de alta competência no Brasil, que são credenciados pela Embrapi. E cada vez mais nós temos estimulado projetos internacionais, de P&D entre empresas brasileiras e empresas internacionais. Um dos nossos focos prioritários é trabalhar com o Reino Unido. Nós tivemos uma primeira parceria aqui com o Reino Unido, que foi muito interessante, alguns projetos bem interessantes foram fomentados entre empresas brasileiras e aqui do Reino Unido e pretendemos fazer novamente novas parcerias para algumas áreas estratégicas. Há uma área que pudemos desenvolver mais um pouco, e isso é a promoção de parcerias entre a academia e o setor privado. Nosso ministro de ciência, tecnologia e inovação, Marcos Pontes, recentemente disse que ele gostaria de ver a pesquisa científica de alta qualidade, a pesquisa científica produzida no Brasil, que está sendo usada para desenvolver novos produtos, criar emprego e citar novas empresas. O que é o projeto CITIZEN? A clave está no nome. É sobre conectar a cidade com seus cidadãos, sobre posicionar a cidade como um enabler para a saúde melhor e melhor vida dos cidadãos. Nós estamos trabalhando em duas locais diferentes no Brasil, e com três diferentes end-user grupos. O que estamos fazendo no CITIZEN projecto? Basicamente, trazemos a voz para a mesa. A voz significa, em este caso, a parte de brasileira com o speech. Novo PB é um sistema de reciclamento completo de reciclamento, para reciclar baterias de acido de acido, e estamos desenvolvidos uma tecnologia para deploiar, no Brasil, uma planta de capacidade de uma-trona de uma-trona de pilotos, na cidade do Governador Valadares. Nós podemos ter agora um material nanostruturado que pode melhorar a capacidade de bateria. Nós temos o equivalente em cada país. O Instituto Federal do Espírito Santo é do Brasil. A Universidade de Cambridge, você já sabe. Então, Antares e Tudo são empresas brasileiras relacionadas com a reciclamento de acido de acido de acido de acido de acido. E Aurelios, o mesmo, no Reino Unido. Nós temos o Embrapi e o Sebrae fundando os projetos do lado brasileiro, e o InovateUK e o Newton Fund fundando os projetos do lado Unido. A razão simples é que vocês estão fundando nós. O InovateUK e o Brasil, vocês se juntaram e disseram que vocês queriam fazer algo para encorajar empresas como nós e universidades e companhias a trabalhar juntos e inovar. E vocês criaram essa briga para nós para ir para o Brasil. Então, nós estávamos procurando uma forma de reduzir significativamente a quantidade de pesticidas usados. E o conceito foi muito simples. Em vez de colocar o insecticida no insecto, nós estávamos para trazer o insecto no insecto. Então, nós precisávamos de desenvolver um dispositivo que seria muito atrativo para a petal, mas onde ainda usávamos uma pequena quantidade de pesticidas, mas nada como os volumes que estão sendo usados. Adicionalmente, foi possível fazer visitas para os institutos da União Unida envolvidos no projeto, que eram essenciais para o desenvolvimento do projeto no Brasil. É muito tempo que nós investimos mais em transferir a ciência de nossos laboratórios em nossas empresas. Então, é isso. 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 Então, é isso.